Oi, amores! Boa tarde, começando mais um vlogzinho pra vocês. Nesse exato momento eu tô gravando dois vídeos, tá? E nesse vídeo aqui vai ser o vídeo do mercado barra comprinhas da Shein. Eu não sei se eu faço um mercado, depois eu faço um outro comprinhas da Shein, porque realmente vai ficar muito grande. Então esse daqui vai ser o mercado, tá bem? Mas antes do começo do vídeo eu quero falar uma coisa muito importante com vocês. Pra vocês que já me acompanham aqui, eu queria agradecer demais os 20k aqui no canal, são 20 mil pessoas em oito meses compartilhando a minha experiência e a minha vivência da imigração pra Portugal. Eu entrei aqui como turista, foi um processo... tá sendo um processo bem complicadinho, mas muito gratificante e eu tô muito, muito, muito feliz, porém eu queria fazer uma reclamação, então eu quero que vocês me escutem, principalmente vocês que têm carinho por mim, que podem me assistir, me acompanhar. Enfim, quando a pessoa é youtuber, a pessoa trabalha com redes sociais, não é mesmo? E eu também trabalho com o Instagram. Então o Instagram, eu bati 19 mil pessoas no Instagram, gente. São 19 mil pessoas no Instagram. Lá eu não posto tanto conteúdo quanto aqui, porém lá eu posto stories diário, sabe? Aconteceu alguma coisinha, eu corro lá e tô mostrando pra vocês nos stories. E assim, quando eu posto algum conteúdo, foto ou vídeo, tem bastante visualização. Por quê? Porque é uma conta com 19 mil pessoas. Porém, o like tá lá embaixo, gente. Como é que pode bater 30 mil visualizações em um Reels e tipo mil likes? Ou então bater 12 mil visualizações, que foi o último vídeo que eu postei, e bater 800 likes? Mas teve um que bateu tipo 11 mil e teve 600 likes. Tipo assim, sabe? Não condiz, aí as pessoas vão começar a achar que eu sou uma fraude, sendo que eu não sou, tá, gente? Então, por favor, vai lá e acompanha nos stories, no Instagram, gente. Deixa o like, que não custa nada. Compartilha, que é muito importante. Me marca, que eu reposto vocês no Instagram também. Então, é mais pra comentar sobre isso, porque eu não quero ser blogueira frágil, 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 enfim, uma fraude. Então, pra isso, vocês me acompanhem lá no Instagram, me sigam, coloquem no grupo da família pra seguir também, pra acompanhar os conteúdos aqui de Portugal, pra deixar like, que não vai sair a mão, pra compartilhar e pra estar sempre ajudando a chegar mais pessoas aqui, tá bem? O link tá aqui embaixo, como sempre, tá? Em todos os vídeos que você assistir no canal, o link do meu Instagram vai estar na descrição do vídeo. É só clicar, já vai abrir lá, seguir, pronto, tá bom? Já chega dando chuva de joinha, já dando like em tudo nessas últimas publicações, mandando direct, mandando mensagem. E é isso, gente. Então, partiu o continente. Continente, não. Meu Deus do céu, pingo doce. Eu sempre ia no continente, né? Mas o continente tá muito, muito, muito caro, não vou negar. Então, eu tô começando a pular pra outros mercados e o pingo doce também não é um dos mais baratos, mas eu tô indo por quê? Porque eu ganhei um cupom de desconto de 5 euros, tá? E eu pensava que ele era válido até dia 15, mas não, ele é válido até dia 22 de dezembro. E é numa compra igual ou superior a 20 euros e tem aqui algumas coisas que não está incluso. Por exemplo, itens do leite infantil, livros, medicamentos, enfim, essas coisas assim, mas na compra normal vai valer esse dinheiro. Meu cabelo tá, assim, tão bagaçado, gente, porque eu acabei de lavar e vocês sabem, né? Quando o cabelo tá limpo, fica uma porcaria. Quem é mulher sabe. Quando o cabelo tá sujo, ele fica lindo, maravilhoso e brilhoso, mas é isso. Chovendo horrores. Ai, ai. Vamos primeiro fazer a nossa compra do mercado, depois eu volto lá, vou pegar as coisas da Shein, vai ser um vídeo à parte, porque eu tenho dois pacotes pra receber da Shein, gente, dois. E eu juro pra... Misericórdia. Eu juro pra vocês, eu não lembro mais o que eu comprei, não vou mentir, eu sei que um foi antes de eu comprar o meu iPhone, que eu comprei capinha, película, pra esse celular e pro meu antigo, e comprei algumas roupas também e tal. Eu acho que eu comprei coisa de cabelo. Quando chegar... Ai, tá. Quando chegar eu aviso vocês aqui, mas vocês vão assistir no outro vídeo, tá bem? Esse vídeo aqui é o vídeo de comprinhas do Pingo Doce. Bora. Galerinha, tô indo no mercado agora, já está de noite, mas enfim, tô indo, na paz do Senhor, tá um filme assim, bem saquinho, porém tá muito, muito frio e eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu, ontem, quando eu saí do trabalho, eu senti a temperatura despancando, né? E aí, quando eu saí do metro, tipo assim, aí entra no metro e fica quentinho. Quando eu saí do metro, de novo, a temperatura dá aquela caída. Cara, sabe o que eu senti em relação à cesareia, né? Parecia que tinha uma abelha picando assim a minha espinha, gente, é horrível, sério. Muito ruim mesmo. E já aconteceu comigo uma vez, eu tava engramado, e eu peguei muito, muito frio. Quando eu atravessei a rua, que eu pisei no chão, eu achei que eu ia cair, sério. Minha perna deu uma dor na minha espinha, tão grande, né? Porque eu tive o exato que foi cesareia, tá, gente? Não foi por opção, eu queria muito ter parto normal, mas eu tive... É... Diabetes excepcional, pré-eclâmpsia, minha mão enchou, meus pés pareciam que explodir, meu rosto, fiquei bem malzinha, sabe? Eu tive pressão alta, pressão baixa ao mesmo tempo, uma loucura. E por fora, o Isaac nasceu com quase 4kg e estava sentado. Ele era um bebê muito preguiçoso, gente, ele mal se mexia. Ele só se mexia assim de madrugada pra falar assim, mãe, tô vivo, sabe? Porque ele não mexia nada. Enfim, é isso. Tô trouxendo pra ir pro mercado, né? Tô com a minha... Com a minha companheira aqui, que é o carrinho. Também tô com sombrinha. E bora. Vocês não vão acreditar, eu já estou exatamente na metade do caminho, que é aquele far que eu mostrei pra vocês esses dias. E eu lembrei que eu não trouxe o meu cartãozinho do Pingo Doce, que é o povo a mais. Aí eu não sei se eu vou conseguir usar a minha promoção, mesmo estando com o cupom aqui. Então antes de entrar, eu vou perguntar. Se ele falar que vai ser descontado o valor de 5 euros só mostrando o cupom, eu faço as compras. Se não, eu volto. Porque eu tô indo mesmo só por causa do desconto. Porque, na verdade, eu nem... Acho que eu nem tô precisando de muita coisa. Eu sei que eu tô precisando de arroz, de feijão e de algumas carnes, sabe? Mas, assim, de resto eu tenho tudo. Vou lá. Galera, tô saindo agora do Pingo Doce com o carrinho vazio, porque realmente só vai poder descontar os 5 euros com o cartão Poupa Mais. Tá lá escrito. Mesmo que tenha o código de barro, que você dê o número do livro. Enfim, tem que ter o cartão. Então eu tô indo lá em casa buscar o cartão. Porque, como eu falei, eu só tô fazendo as compras por causa desse desconto. Ela falou que o desconto é debitado na hora. Ai, meu Deus do céu. Só o pai, viu? Tô indo. Tô subindo pra casa. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. É, eu saí de casa, tipo, 8 e 10 no mercado lá, fecha às 9. Quando eu entrei no mercado, a mulher já falou. Só que é tantos minutos em fechar, encerraremos nossos serviços. Tipo assim, que o mercado ia fechar. Ai, meu Deus. E eu não sabia nem o que eu ia comprar, pra ser sincera. Ai, eu saí pegando as coisas. O mercado tava vazio, tava perfeito pra gravar. Porém, sempre tendo segurança, fica olhando as câmeras. E aí eu fico meio assim, gente. Porque é o mercado perto da minha casa. Eu já sei que é proibido gravar dentro do mercado. Eu não vou ficar fazendo isso, sabe? E, cara, mercado é tudo igual, entendeu? É claro que tem uns itens e outros diferentes. Mas acaba que é tudo igual. Comprei algumas coisinhas. Quando chegar em casa, eu mostro pra vocês. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu fiquei cansada, né? Porque eu fui no mercado. Tive que voltar, porque eu esqueci o cartão. Ai, deitei na cama. Fiquei mexendo um pouquinho no TikTok. Quando eu levantei, quando eu tava fechando a porta, eu falei assim. Do quarto. Vou verificar pra ver se realmente eu peguei um pouco a mais. Tinha esquecido em cima da cama. Imagina. Se eu tivesse voltado de novo, tivesse esquecido de novo. Porra. Não voltava mais, não. Mas, enfim. Aí peguei o cartão. E baixei o aplicativo no celular. Por quê? Porque eu quero saber que no Pingo Doce você pode pegar um item todo mês grátis, né? Eu já fiquei sabendo que é tipo uma coisinha bem... Né? Mas é de graça. Então eu quero. Ai, que susto. É um copo. Copo de plástico. Se você quer ver o sombrinho. Enfim. É um dia quando eu conseguir pegar esse item grátis do Pingo Doce, eu mostro pra vocês. E eu vou mostrar minhas compras agora. Ai, cansei, viu? Então, galerinha. Essas daqui foram as compras que eu fiz no Pingo Doce, tá? Vou passar o valor pra vocês. Cada nota dessa daqui custou 99 cêntimos. Aí eu peguei um preto e um encarnado, porque eu já tenho um branco nas minhas coisas. Comprei dois arroz agulha Europa, tá? O arroz custou cada um. Um... Um e nove. Cada arroz desse. Isso daqui eu bebia assim que eu cheguei aqui em Portugal. E eu pagava um e vinte na época. Aí eu enjoei de tanto que eu tomei, porque é muito bom mesmo. E agora eu tô pagando um e setenta e nove. Nesse daqui pra vocês verem como as coisas aumentaram em oito meses. Mas ele é realmente muito bom. Comprei. Comprei aqui de carne. Comprei bife de peru. É muito bom. Três e oitenta e três. Comprei aqui carne vermelha. Né? Tá aqui o nome do bife. Mas enfim, é bife com o cordrinho do lado. Custou três e seis. Dois bifes. Comprei aqui asinhas de frango. Custou um e cinquenta e nove. As asinhas, gente, elas vêm muito, muito mal limpas. Olha só. Vocês conseguem ver aqui as penas ainda, tá vendo? Então você tem que fazer aquela limpeza. E comprei três peitos de frango por quatro e vinte e dois. O preço tava bom. Esses ovos aqui são porque eu peguei pro meu amigo aqui da casa, tá? Mas como tá tudo junto na nota, só um desse aqui é meu. Tá bem? Mas por isso que eu tô mostrando. Porque tá tudo na nota. E cada ovo desse custou... Um e trinta e nove. Cada seis ovos, tá? Um desse aqui custou um e trinta e nove. Comprei esse daqui que me pareceu um preço muito bom. Ele tá falando aqui que é um proteico magro. Né? De maracujá. E aí eu resolvi comprar pra experimentar. E o preço tava um e oitenta e nove. Os quatro. E esse aqui da Activia tava na promoção. É... Eu acho que era metade do preço, se eu não me engano. E aí eu tive um desconto de um e quarenta em cima desse valor. Então deu dois e alguma coisa. Esses quatro. E a banana. Comprei dois packs de banana porque também é dois do meu amigo e dois meu. Mas cada pack desse daqui... Vocês podem reparar que um pack vem mais do que o outro. Porque essa daqui é... Essa banana é maior do que essa, né? Mas enfim. Banana Bio custou... Um e setenta e nove cada pack de banana. Tá? E o total dessa compra foi de vinte e oito e quarenta e três. Com os descontos de cinco euros que eu tinha, tá, gente? Porque tinha dado trinta e três e pouco. Me lembro bem. Então é isso. Eu esqueci completamente de falar desse biscoito de aveia que eu comprei. Ele custou um e setenta. Porque teve um desconto na hora também. Deixa eu ver aqui onde ele tá. Aqui, olha. O preço dele era de um e oitenta e quatro. E aí teve um desconto na hora de dez cêntimos. Então ficou um e setenta e quatro. E o outro biscoito foi a argolinha. Que eu comprei por setenta e nove cêntimos. Que é esse daqui. Que é muito bom. Que é a imitação dos filipinos. É... Pra mim é tudo a mesma coisa, gente. Sinceramente. A marca do mercado é gostoso e é barato. Então eu compro desse mesmo. Sem frescura nenhuma. Eu adoro. Esse aqui é o cartãozinho Pulpa Mais do Pingo Doce. Tô sempre falando dele pra vocês, gente. Todo mercado tem o seu cartãozinho. Quer dizer, o Lido não tem cartão. O Lido é direto no aplicativo. Tá? Mas eu não sou muito expert. Porque eu não tinha aplicativo de mercado nenhum. Porque eu até tentei baixar, mas... Não conseguia mexer direito. Mas agora eu baixei. Tô determinada a saber mexer direitinho. Pra ver as promoções e tudo mais, tá? E também só quero ir no mercado. Fazer compras maiores. Quando eu tiver direito a algum desconto. Porque ajuda demais, entendeu? Você queira vai ter pagado 33 euros. Paguei 28. Porque tinha 5 euros de desconto. 5 euros dá pra comprar bastante coisa. 5 euros já tinha pago só as 2 latas de feijão e os 2 arroz. Entendeu? Já tinha pago. Ele dá pra comprar o ovo. Enfim. Pra você fazer esse cartão aqui, é só você chegar lá no mercado. Falar que você quer fazer o cartão. Mas primeiro você precisa do seu NIF, tá, gente? Então por isso que eu digo que o NIF é muito importante. É a primeira documentação que você tem que tirar aqui. Aí vocês vão perguntar. Zy, você conhece alguém que faz NIF? Em Portugal eu conheço. Uma pessoa de confiança. Que tá fazendo o NIF dos meus seguidores, tá? E o preço que ele cobra é 45 euros por pessoa, tá bem? Zy, mas o NIF não é cobrado. Ele é de graça. Sim, o NIF ele é de graça, tá bem? Tem um NIF que você pode fazer lá gratuitamente. Só que com ele você não pode trabalhar. E não pode fazer muitas coisas, tá? O NIF que você precisa. Que é o que você pode trabalhar. Ele precisa de um representante fiscal. Então a pessoa cobra por ser o seu representante fiscal, entendeu? A pessoa vai ligar, vai agendar, vai te levar lá. Vai dar o documento da pessoa. Vai passar o endereço dele. Você vai assinar com os seus documentos. Ele vai falar com você pelo WhatsApp. Vai falar o que você precisa. Qual é a hora onde vocês vão se encontrar. Então ele vai ter toda aquela locomoção. E aqui em Portugal muita gente trabalha com isso, tá bem? E essa pessoa é de confiança. Caso vocês queiram, me acompanha lá no Instagram. Porque todo começo de mês eu coloco uma caixinha de perguntas. E coloco assim, NIF para dezembro. Aí eu boto. Deixe a data que você vai chegar e quantas pessoas são. Tá? E aí eu entro em contato com vocês pelo WhatsApp, tá bem? É isso, galerinha. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Sim, as coisas não param de subir. Mas hoje eu tive uma boa notícia. Porque foi aprovada a lei que vai aumentar o salário em 2023. Já no próximo mês, que já é 2023, do passado. Mas o salário mínimo nesse exato momento é de 705 euros. E vai aumentar para 760 euros, tá bem? Mas, cara, é um problema, sabe? É como no Brasil. O salário aumenta, mas tudo aumenta, né? Aluguel aumenta. Mercado aumenta. Todas as contas aumentam. Então, tipo assim, faz sentido? Na minha cabeça não faz, né? Mas, enfim, gente, é a inflação, teve muitas coisas relacionadas a isso. Olha, é uma coisa séria aqui, né? A Europa não está sendo diferente. A gente está realmente vendo o preço das coisas aumentarem assim. No começo, né? Assim que estourou a guerra, assim, bem no comecinho, quando eu cheguei aqui. A gente via, mas tipo assim, 2 cêntimos, 3 cêntimos. Eu lembro que quando aumentou, tipo, 3 cêntimos o preço da gasolina, foi um escândalo aqui na Europa, menina. E aí agora está começando a aumentar mais. Tipo, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 30 cêntimos. Por exemplo, essa garrafinha de suco que eu pagava 1,20, está 1,79. Olha só como aumentou. Gente, os ovos também aumentaram bastante. Eu, tipo, fiquei bem chocada com o valor dos ovos. Não vou mentir. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos. Até o próximo vlog. Tchau. Eu voltei aqui só para falar para vocês não esquecerem de deixar o like. Pelo amor de Deus. Assim, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo. Vai recomendar para mais pessoas. Mais pessoas vão chegar até a mim. Mais pessoas vão ter informações. E é isso, tá bom? Deixa o like. Não vai cair. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.